Ó, como é que o cara apaixonado fica, mano. E aí, como é que você tá? Com o sorrisão no rosto do homem. Hoje é treino pesado, viu, mano? Litoral. É, então. Onde a gente vai mostrar o físico um pouco? Isso, vamos mostrar. Vamos mostrar um pouquinho só. Boa. Primeira semana, né? Eu tô ansioso pra mostrar o resultado dessa semana. Não, não, calma, calma. Mas como é que tá aí? Primeira semana. Foi de boa? Cara, essa semana foi perfeita, assim. Eu consegui encaixar a rotina de um modo que eu consegui fazer tudo da melhor maneira possível, 100%. E eu tô me sentindo muito bem, porque eu tava precisando disso. Desse estímulo, dessa chance de me provar a mim mesmo que eu consigo retornar de novo a ter um shape legal. Porque, pra quem não sabe, assim, eu passei algumas dificuldades esse ano. Talvez foi o ano mais difícil da minha vida. Tive depressão, ansiedade. Por momentos eu pensei em desistir de viver. E, digamos, que eu tô numa nova fase de renovação. Então, já tem alguns meses aí que eu voltei à luta. E esse projeto, pra mim, significa muito, porque eu preciso demonstrar a mim mesmo que eu consigo sair do fundo do poço pra o melhor. E agora, conectado com Deus, com pessoas maravilhosas, fazendo a coisa certa. A gente vai longe e espero inspirar todos vocês que estão acompanhando aí. Bora lá treinar. Começar a semana, segunda-feira. E é isso aí. Boa. Bom dia. Bom dia. Fala, soldados. Beleza? É o seguinte, ó. A gente já tá aqui na academia. Hoje a gente vai treinar peito. E eu quero que vocês entendam o seguinte. O nosso método hoje de treino é de progredir carga. Ou seja, a gente conseguir fazer um volume de carga, principalmente nos primeiros exercícios. E nos últimos a gente vai mais pra vida metabólica. Mas hoje a gente vai começar com o método, que é um método que eu recomendo se você quer progredir carga nos exercícios. Então a gente vai aqui, por exemplo, fazer no supino um método onde vai ser pautado o treino. Começar com aquecimento, série de reconhecimento, que tá dentro do aquecimento também, pra preparar o corpo pra receber as articulações, ligamentos. Receber o treino, né? Não só pra evitar lesões, mas também pra melhorar a performance. Entende? Entende? Então reconhecer a biomecânica, deixar o corpo aquecer e pronto. E aí a gente vai fazer duas séries de reconhecimento, aproximadamente. Depois a gente vai pra Fider Set, que é uma série onde a gente deixa três repetições de sobra. Então, por exemplo, se você faz com cem quilos, né? Ali, três repetições. Ou melhor, se você faz com cem quilos seis repetições, você vai fazer três. Porque você vai deixar três de sobra. Depois dessa Fider Set, a gente vai deixar a Working Set. Vamos fazer... Depois da Fider Set, a gente vai fazer duas séries de Working Set, que seria deixar uma repetição de sobra. Então, se você pega cem quilos, ao invés de fazer seis repetições, você vai fazer cinco. Sempre deixando nessas duas séries de Working Set uma série a mais. André, por que deixar essas séries aí? Porque no final, na Hard Set, a gente vai utilizar pra produzir mais força. Então, na Hard Set, a gente vai fazer uma repetição máxima por peso corporal. De uma a quatro repetições, na verdade, tá? Mas sempre valorizando o movimento com boa qualidade. Então, resumindo, a gente vai sempre deixar repetições aqui pra usar a força aqui, ok? Então, você pode voltar o vídeo. Eu vou deixar na descrição aqui também esse método. Eu já deixei em outros vídeos, mas pra você pegar, porque eu sei que no começo é um pouco complicado. Resumindo, método pra progrede carga. E depois a gente vai fazer alguns exercícios com via mais metabólica, com menos peso. Porém, mais tempo de tensão sobre o músculo, ok? Na prática, eu vou mostrar pra vocês, vocês vão entender melhor. Mas esse é um treino híbrido e eu quero que você se inscreva no canal. E claro, a gente vai mostrar aqui também, ó. A primeira semana do desafio aí, pra secar esse abdômen. Essa é a segurada pra ficar melhor do que a do Ramon. Vamos lá, a gente vai aquecer e bora pra cima. Bom, soldados, seguinte, mobilidade. O que é isso, André? Aquecimento. É muito importante vocês evitarem fazer o aquecimento estático. O que é aquecimento estático? O alongamento estático, né? É aquele que você segura aqui, ó. Porque isso faz você ter menos performance durante o treino, principalmente no treino de força. Então, é importante você fazer exercícios de mobilidade, que vão trabalhar as articulações que você vai ativar no dia. Por exemplo, essa rotação com bastão. Ó, a mobilidade de ombro. Então, colar, braço e surdo. André, por quê? É um aquecimento ativo. É dinâmico. Entende? Então, aqui, ó. Eu estou lubrificando minhas articulações. Estou aquecendo a musculatura e preparando o corpo aqui pra receber o treino. E, obviamente, evitando o resumo. Melhorando a minha mobilidade. É importante demais pra produzir força. Então, aqui a gente faz dez a quinze refeições. Então, ó. Lá atrás, voltou. Você pode pegar um papel mais fechado, se você não se encerra. Pode ser bem elástico, com bastante. Entende? E, obviamente, você pode pegar um papel mais fechado. E, obviamente, você pode pegar um papel mais fechado. E, obviamente, você pode pegar um papel mais fechado. E, obviamente, você pode pegar um papel mais fechado. E, obviamente, você pode pegar o papel mais fechado. E, obviamente, você pode pegar um papel mais fechado. Tchau. 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 Então é isso. Terminou a série ali. Morreu. Hoje a gente treinou o peito. Principalmente fizemos três exercícios de costas. Três exercícios de costas não. Fizemos também três exercícios de tríceps. E é isso. Agora o projeto dele. A gente vai fazer alguns ajustes. Que é. Diminuir a gordura. 50%. Estava consumindo quantas? Agora a gente vai Estava consumindo 90 Agora vai consumir 45 gramas de gordura Para a gente continuar secando Mas no shake dele a gente já consegue ver que está bem mais Seco em relação a Está mais desinchado, entende? E a maturidade muscular já começa a melhorar agora E agora é apertar Primeira semana é só para recalibrar E agora a gente vai pegar mais firme Passar um pouquinho de fome E agora será tarde E eu vou para casa comer Estamos juntos, soldado Curte esse vídeo aqui E dá ideias aqui também De conteúdos para o canal Estamos juntos, treino híbrido Na guerra é pior, soldado